Do jeito que nós embaçando a nota na placa tu vais repousar Várias que posem, nós saca as garrafas e as minas safadas nós vai amassar A Jenny Walker que tá nesse bode de lua e com o coco no copo de sete Ela tá e chora e sabe que eu sou foda, pede pra postar uma foto na internet Vou blindar nas magas com o Jack de Mel, falei pra você que ia virar uma lenda Se o trampo virasse, ia gerar uns milhões e ia viver comendo um bocado de quenga Onde nós chega uma delas tá lá, estendendo a mão pro afigalo cantar Desce até o chão pra andar de vilagem, L2.0 do ar Gata se concentra, eu vou te dar uma prova agora Cê ganha 10 se tu persiste na piroca O amor sonha com a pureza, o sexo vem com o pecado Enquanto isso eu vou dar tapa no seu rabo e vai jogando, jogando, vai jogando Pro teu macho vai aceitando, 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 aceitando em cima, vai Vai jogando, 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 vai jogando Pro teu macho vai jogando, jogando, vai safado e que não é Vai jogando, 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 vai jogando Do jeito que nois embaçando anotando a placa tu vais repousar Várias que posem nois saca as garrafas e as minas safadas nois vai amassar A Jenny Walker que tá nesse bode dilui com o coco no copo de sete Ela até chora e sabe que eu sou foda pede pra postar uma foto na internet Vou blindar nas magas que o Jack de Mel falei pra você que ia virar uma lenda Se o trampo virasse a geral os milhões ia viver comendo um bocado de quenga Onde nois chega uma delas tá lá estendendo a mão pra ver galo cantar Desce até o champa andar de velagem L2.04 Gata se concentra eu vou te dar uma prova agora Cê ganha 10 se tu persiste na piroca O amor sonha com a pureza o sexo vem com o pecado Enquanto isso eu vou dar tapa no seu rabo Vai jogando, jogando, vai jogando pro teu macho Vai acertando, acertando, senta em cima Vai jogando, jogando, vai jogando Vai jogando, jogando, jogando Vai safado, inclinando Vai jogando, jogando, jogando Vai jogando, jogando, vai jogando Vai jogando, jogando, 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 jogando Vai jogando, 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 jogando E aí